Estruturação de um verdadeiro serviço público de cultura. Esta é a proposta que o PCP traz no âmbito do Orçamento do Estado para 2018. E para isso propomos cinco linhas de trabalho. Um plano para alcançar 1% do Orçamento do Estado para a cultura. O reforço dos apoios públicos às artes para 25 milhões. A realização de um Programa Nacional de Emergência do Património Cultural. Alargamento do regime de gratuidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais. Desenvolvimento de políticas públicas para o livro e a leitura. O PCP propõe que o Governo desenhe a sua intervenção na definição das políticas culturais públicas com um Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e a Cultura a apresentar à Assembleia da República no ano de 2018, dando passos concretos rumo a 1% do Orçamento do Estado para a Cultura. Começar desde já pelo reforço de verbas da Direção-Geral das Artes destinadas aos apoios públicos para 25 milhões de euros já no próximo ano. Tomar medidas urgentes para a salvaguarda do património cultural, reforçando as condições para a fruição, estudo e divulgação, prevendo os meios técnicos, financeiros, materiais e humanos necessários para o efeito. Salvaguardar ainda os meios financeiros necessários à recuperação da Fortaleza de Peniche e à instalação de um Museu Nacional dedicado à luta pela liberdade e pela democracia. Promover a fruição cultural com o alargamento da gratuidade da entrada nos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados a todos os museus sob tutela da Administração Central. Repor o programa de itinerâncias culturais no sentido de complementar e promover os equipamentos culturais existentes para criar e consolidar os hábitos de leitura e apoiar a atualização dos fundos documentais e a renovação das coleções das bibliotecas públicas, sendo assumidas as responsabilidades da Administração Central nesta matéria. São estas as propostas do PCP em defesa da democratização da cultura para o Orçamento do Estado de 2018.